Olá, olá caros professores, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Joelson, vamos lá então, vamos lá. Então nesse tempo aí de pandemia, estamos trabalhando bastante aqui em casa, no Home Office, não é mesmo? E dando aulas aqui no PC, online para os nossos alunos. Vou mandar para vocês hoje mais uma aula sobre danças, tá? Então a gente vai ver aqui o estilo de dança, as características, o histórico da dança, então vocês vão ver nesse vídeo que foi feito aí pela nossa amiga professora Elaine Bixiga. Então esse texto vocês podem estar trabalhando com os alunos de vocês, né, em suas aulas teóricas, beleza? Então boa aula para vocês, segue a aula. Enquanto a gente tem que ficar em casa, depois a gente aprimora muito mais quando retornarmos na prática. O nosso tema hoje é dança. Nós vamos falar de dança e nós temos que dizer o seguinte, é uma linguagem corporal. Antes mesmo de ter a linguagem oral, o homem dançou. E a dança foi a expressão do homem através da linguagem gestual. O que a gente fala aqui que é linguagem gestual? É a forma de comunicação que manifesta, que exterioriza todos os nossos conhecimentos, né? O homem estabeleceu um código de sinais, gestos e expressões fissionômicas, ao qual imprimiu alguns ritmos, né? Vários ritmos, né? E a dança, então, na realidade, ela foi a primeira manifestação de comunicação do homem. Já tinha naquelas pinturas rupestres, pelas imagens aí, você já consegue observar. Então dançar é trabalhar com transferência de apoio, com a percepção do peso, da direção, com pequenos e grandes movimentos, com alteração de planos, ou seja, você salta, vai de um lado, de outro, e de intenções e de intensidades. E nós vamos ver agora, o que a dança estimula, né? Ela estimula a criatividade, a memorização, a gente entra em contato com outras pessoas, com outro tipo de arte, conhecemos outros fatos, narrações, histórias, outros costumes da humanidade, acerca da evolução de outras culturas, trabalha coordenação motora, agilidade, ritmo, a percepção espacial, desenvolve a musculatura, permite uma melhora da autoestima, possibilita um convívio junto com as pessoas, né? Relações sociais, torna-se até uma opção de lazer, ou seja, as danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade. E o folclore brasileiro, ele é muito rico em danças, e representa as tradições e a cultura de uma determinada região. Então, elas estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, as lendas, fatos históricos, principalmente, acontecimentos e o cotidiano. E também não deixa de ser, fazer parte de brincadeiras. As danças folclóricas, elas têm músicas animadas, geralmente letras simples e populares, figurinos e cenários bem representativos, chamativos, né? Então, elas são realizadas geralmente em espaço público, né? Praça, rua, para literalmente apresentação ao público. Quando a gente se move, quando está dançando, o corpo usa o espaço, a força e o tempo. Então, na realidade, nós temos quatro elementos básicos da dança. O corpo, o espaço, a força e o tempo. E a dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas, que consiste no movimento rítmico e coordenado dos corpos, né? Aí, a gente acredita que a mesma era um mecanismo, que a dança era um mecanismo realizado em atração e conquista entre os homens na pré-história. Tinha inúmeros rituais religiosos com o intuito de adorar os deuses ou clamar por fertilidade, né? O ritmo é o primeiro movimento da vida que incide sobre os músculos do corpo humano. Na dança primitiva, os homens, mulheres, crianças e velhos, eles participavam imitando alguns fenômenos da natureza e os animais também que os rodeavam. Então, era uma prática conhecida pelo mundo. Era na tentativa de controlar ou se aparelhar junto à natureza, para que eles pudessem fazer com que isso atuassem ao seu favor, imitando animais, poderia assim, vamos dizer, captar o espírito, a energia deles, para que eles pudessem fazer os rituais primitivos e aí ter as suas próprias manifestações. E aí, do início ao fim da Idade Antiga, é possível identificar o desenvolvimento da dança e seu aperfeiçoamento. Já nos Jogos Olímpicos, era apenas um elemento fundamental, que a gente fala que depois do Renascimento, a dança teve um enorme avanço e teve um caráter teatral. Foi assim que surgiu vários estilos, dentre os quais o sapateado e o balé. E aí nós temos as imagens aí, do sapateado, do balé, e aí depois teve vans, valsa, tango, polca, tudo no século XIX. Aí eles tiveram alguns conservadores, resistência disso, mas foi para frente, né? Evoluiu e hoje nós temos aí valsa, tango, a polca, o jazz, que é um ritmo que nasceu da cultura negra. Temos também aqui outros elementos de diversas regiões do mundo, negro, índio, branco, vários estilos, bem como o samba, né? Brasileiro. Aí nós temos outros estilos de música que nós vamos falar mais à frente. aqui mostra, nessa imagem, 2007, detentos lá na Filipinas, fazendo uma coreografia do Thriller, de Michael Jackson, né? Para acalmar, para a organização dos próprios detentos, bem bacana. E o ritmo, né? Às vezes a gente pode achar aqui o ritmo de uma forma prazerosa ou não. A gente lembra de algumas situações e vive aquele momento. E todo gesto expressado por meio da dança, ela tem um significado, tem uma intenção, uma emoção, uma técnica, uma espontaneidade. E por vezes, de maneira isolada, entra, em outras vezes, em harmonia. Então, a gente pode observar muitos sons, por exemplo, sons de uma cidade grande, de uma construção da natureza, feitos pelo nosso próprio corpo, produzidos pelo homem e por instrumentos musicais, enfim. Tudo isso é um arranjo harmônico entre a melodia e o ritmo, que daí constitui a música. E para dançar, nem sempre é necessário a gente se preocupar com movimentos pré-estabelecidos. A gente pode criar ou reproduzir modelos. Como que a gente reproduz modelos? Através de algumas coreografias que passam na TV, de grupos, né? Artísticos, né? E coreografia nada mais é que a arte de compor uma trilha ou um roteiro de movimentos que compõem uma dança. E aí nós temos as formas de dança mais simples, a folclórica, a dança de rua circular e a dança criativa. A dança folclórica, preservar as manifestações folclóricas, depois nós vamos ver isso no nosso texto de folclore, passa de geração em geração. Tem diversas funções, né? Homenagear, pedir favor, agradar, agradar, o espírito, comemorar a data religiosa e etc. Então nós temos aqui alguns exemplos, a samba de roda, maracatu, o frevo, o baião, a tira, a quadrilha, que a gente faz muito, o colégio propõe pra gente. Tem a dança de rua, que daí são conjuntos de estilos de dança de rua, recebe o nome de street dance. Nós temos aí algumas imagens, tem o rap, né? Que é um discurso, ritmo, com rimas e poesias. E a dança de rua, ela tem a identidade negra, né? Que ela surgiu da década de 70. E nesse período, nós tivemos aí as manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite e o visual. E aí, a esse estilo, nascido nos guetos nova-iorquinos, no Bronx, no Brooklyn e no Harlem, deu-se o nome de hip-hop. E aí, só pra lembrar, que os quatro elementos culturais do hip-hop são o rap, que é o ritmo e a poesia, grafites, que são as assinaturas, DJs e MCs, que são os discotecários, né? E o street dance, que é o próprio ritmo. Temos a dança circular também, que é simples, é tranquilo, pra comemorar o nascimento, casamento, um plantio, uma colheita, até mesmo um velório, uma morte, dependendo da necessidade, da comunhão, celebração entre as pessoas. E aí, nós temos a imagem. E aí, nós temos a imagem.